Marilson Divulgações, divulgando o que a galera gosta de ouvir É Cleiton Lacerda, na seresta que conquistou seu coração Alô comunicador, Ivan Silva, que no abraço do Cleiton Lacerda Adoro o seu jeito, uh, uh, de fazer amor Me pega de surpresa, me chama e logo eu vou Devora minha boca, uma vontade louca, assanho teus cabelos Calamos nossa voz, mais uma vez a só, diante do espelho Falar pra quê? Dois amantes acesos ardentes Realizamos fantasias que dois corpos sentem E a gente se assusta com o sol da manhã e o barulho da rua Mas o desejo é maior que o perigo lá fora Nosso amor continua E a gente se assusta com o sol da manhã e o barulho da rua Mas o desejo é maior que o perigo lá fora Nosso amor continua Oh, paixão! Cleiton Lacerda, tocando no seu coração A galera de Rui Barbosa, na Bahia, aquele abraço Cleiton Lacerda, essa é a pegada Adoro o seu jeito de fazer amor Me pega de surpresa, me chama e logo eu vou Devora minha boca, uma vontade louca, assanho teus cabelos Calamos nossa voz, mais uma vez a só, diante do espelho Falar pra quê? Dois amantes acesos ardentes Realizamos fantasias que dois corpos sentem E a gente se assusta com o sol da manhã e o barulho da rua Mas o desejo é maior que o perigo lá fora Nosso amor continua E a gente se assusta com o sol da manhã e o barulho da rua Mas o desejo é maior que o perigo lá fora Nosso amor continua Ao vivo é mais gostoso Cleiton Lacerda Pra você se apaixonar É um bar mesmo, é? Uh! Ei! Ah! Dá um pouquinho de volume na minha voz aqui Ê! Ê! Paixão! E o senhor da led está ali, ó Já passou a mão no litrão de uísque E colocou do lado Segura, garoto! Cleiton Lacerda ao vivo Só te liguei pra dizer que essa noite Quero sair com você É, visto que tiver pra vestir que essa noite Quero te amar pra valer Tô te ligando na esquina Perto da praça de um orelhão Não suportei a saudade Mas sei que é tarde, não diga que não E aí pai Só te liguei pra dizer que sozinho Eu não consigo dormir Meu corpo ficou dependente do seu Está tão frio aqui Diga quem está sem sono Que nesse abandono não vai me deixar Que num minutinho se arruma Que também tá louca pra gente se amar Vem comigo assim ó Vem correndo vem me ver Tô doente sem você Meu remédio é seu carinho Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Só te liguei pra dizer que essa noite Quero sair com você Quero sair com você Quero sair com você Visto que tiver pra vestir que essa noite Quero te amar pra valer Tô te liguei com você Tô te ligando da esquina Tô te ligando da esquina Perto da praça de um orelhão Não suportei a saudade Mas sei que é tarde, não diga que não Só te liguei com você Só te liguei pra dizer que sozinho Eu não consigo dormir Meu corpo ficou dependente do seu Está tão frio aqui Diga quem está sem sono Que nesse abandono não vai me deixar E num minutinho se arruma Que também tá louca pra gente se amar Vem comigo assim ó Vem correndo vem me ver Tô doente sem você Meu remédio é seu carinho Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Vem correndo Vem correndo vem me ver Tô doente sem você Meu remédio é seu carinho Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Deixa cair É Cleiton Lacerda Na seresta que conquistou seu coração Alô comunicador Ivan Silva Vem no abraço do Cleiton Lacerda Adoro o seu jeito De fazer amor Me pega de surpresa Me chama e logo eu vou Devora minha boca Uma vontade louca A sanho de os cabelos Calamos nossa voz Mais uma vez na só Diante do espelho Falar pra quê? Dois amantes acesos ardentes Realizamos fantasias que dois corpos sentem E a gente se assusta com o sol da manhã E o barulho da rua Mas o desejo é maior que o perigo lá fora Nosso amor continua E a gente se assusta com o sol da manhã E o barulho da rua Mas o desejo é maior que o perigo lá fora Nosso amor continua Oh, paixão Cleiton Lacerda Tocando no seu coração A galera de Rui Barbosa na Bahia Açanho teus cabelos Calamos nossa voz Mais uma mesa só Diante do espelho Diante do espelho E a gente se assusta com o sol da manhã E o barulho da manhã Mas o desejo é maior que o sol da manhã Mas o desejo é maior que o perigo lá fora Nosso amor continua E o barulho da manhã 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 Te apresentarei E o barulho da manhã E o barulho da manhã Esse é o amor que eu reconheço Oh, vai! Alô, botequeiros do meu Brasil Um forte abraço do Cleiton Lacerda Toca a voz aí, aos corações apaixonados Cleiton Maceda, essa é a pegada Meu bem, és para mim uma nova mulher É outra história que vai começar E nessa história só você e eu Meu bem, acho que posso te chamar assim Por tantas noites que passei aqui Te amei, não disse uma palavra Mas hoje, contrariando toda convenção Eu vim pra segurar em sua mão Não serás mais o meu brinquedo Tem mais, tem mais Em cada esquina eu te beijarei E aos meus amigos te apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço 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 Au! Ao vivo! Sucesso! Cleiton Maceda Essa é a pegada Eu não sei por que estou sorrindo Só sei que quando você chega Eu fico assim, muito feliz E isso é pouco tempo eu penso em ti A felicidade existe eu Eu estou aqui sorrindo pra você Essa distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito Ele responde Vem amor Vem me ver Estou morrendo por você Aperta o coração no peito Ele responde Vem amor Vem me ver Estou morrendo por você Não me deixe assim por muito tempo Porque eu sei Porque eu sei que a saudade é tanta E pode me matar Posso morrer de amor Sei Sei Seu pai não quer você amando Mas conte Mas conte logo a ele O que está se passando Nós dois nos amamos Essa distância Essa distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito Ele responde Vem amor Vem me ver Estou morrendo por você Não sei se estou sorrindo Não sei se estou sorrindo Se estou chorando Só sei que quando você chega Eu fico assim Muito feliz Isso a todo tempo que eu penso em ti A felicidade existe e eu Eu estou aqui Sorrindo pra você Que eu penso em ti Que eu penso em ti Vem de semana chegou E outra vez eu estou aqui Sentado na mesa de bar Odiado de amigos Mesa pra quatro Mas comigo é cinco Eita nóis Mais uma vez sofrer Todo mundo se pegando Todo mundo se arrumando E a minha boca Beija com gosto A boca do copo Todo mundo se pegando Todo mundo se beijando E a minha boca Beija com gosto A boca do copo Tô sem ex Sem atual Sem picante Eu acho que eu vim ao mundo Só pra fazer amizade Tô sem ex Sem atual Sem picante Eu acho que eu vim ao mundo Só pra fazer amizade Chama o nosso ligue do baqueiro E segue o carreiro ao vivo Tão chegando Fim de semana chegou E outra vez eu tô aqui Sentado na mesa de bar Odiado de amigos Mesa pra quatro Mas comigo é cinco Eita nóis Mais uma vez sofrer Todo mundo se pegando Todo mundo se beijando E a minha boca Beija com gosto A boca do copo Todo mundo se pegando Todo mundo se beijando E a minha boca Beija com gosto A boca do copo Tô sem ex Sem atual Sem picante Eu acho que eu vim ao mundo Só pra fazer amizade Tô sem ex Sem atual Sem picante Eu acho que eu vim ao mundo Só pra fazer amizade Tchau 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 Tchau